As sereias existem? A sereia é um ser mitológico metade mulher, metade peixe, com origem em lendas e crenças religiosas da Grécia Antiga. As sereias atualmente fazem parte de inúmeras histórias de fantasia com todo o tipo de variantes. Mas na sua origem eram as filhas do rio Aquelo e da musa Terpsicor. Habitavam entre a ilha de Capri e a costa de Itália. E o seu canto atraía os marinheiros de tal forma que os barcos se despenhavam contra os rochedos. É difícil comprovar se existem ou não porque até à data nunca foi encontrada uma. Nem com vida, nem sem vida.